Aí, caiu uma DG diferente, caiu uma DG diferente, aí já entrou aqui, eu fecho o ADO, fecho o bug, vem aqui Fala galera do canal Rudeplay Games, tudo tranquilo? Mas aqui eu falo com vocês, é o Rulinho, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de Uouzinho E aqui eu tô jogando com uma porrada de Youtubers, a galera aqui dos canais, o Brino, o Michael Good tá jogando com a gente aqui A gente tá fazendo umas DG pra poder upar meu item level, meu item level é como se fosse, eu tivesse item level já Meu level mesmo, tamo level, cadê? 30? E a gente vai fazer live até pegar level 40 hoje, mano Vamos ver se a galera não vai dropar, eu tô aqui firme e forte, ainda tô com energia, e o nosso tanque ali, loucura Menino é bolado, o cara vai como se o healer fosse o pauper da balada, mas ele não sabe que faz 10 anos que eu não jogo de healer Mas tamo aqui, monjizada, criamos o Trolls Andalari, e a gente tá fazendo, mãe, tô no vídeo, a galera tá comentando no chat aqui que tá no vídeo Estamos gravando, guys, a gente tá fazendo isso ao vivão aqui, primeira experiência de gravar um vídeo enquanto estamos em live A gente vai meio que comentar um pouco o que a galera tá falando no chat ali, e ainda vamos narrando a DG aqui com a galerita Os DPS tão brabo Os caras tão mandando um mãe e eu te amo ali no chat, mas o chat tá escondido pela minha foto, minha câmera Vocês tem que mandar, quando vocês quiserem aparecer no vídeo, vocês mandam um barra S, galera Aí que aparece Fala, tá me chamando, fala meu querido, fala que eu te respondo Vou abrir live na PT, como faz? Na PT? Na PT? O que que é PT, véi? Meu Deus do céu, peraí que o negócio ficou louco aqui Meu Deus do spell Tanque, segura o frango aí, véi Caralho, agora eu tô usando o dedo Tô, tô sentando o dedo na cura desse tanque aí Tava falando pra galera que o healer não faz nada e que não sei o que, é de boa de jogar Vai, vai brincando Vai brincando, o tanque vai pegando a confiança do menino, vai virando isso aí, ó Vai sabendo que não vai morrer e tal, e aí acontece Que ventinho, os caras tão falando de ventinho aqui Toma o karma aí de novo, toma ele karma Quando isso, a galera que quer participar do vídeo, o Tigo também tá assistindo aqui, bandos O Tigo é um velho inscrito do canal, o cara também tá, vai criar, ele tá participando do sorteio Ele vai pegar um PC e vai começar a jogar o Uzinho com nós E assim eu gosto, comunidade crescente Toma aqui, o bom de fazer vídeo upando personagens, essas coisas aí Porque tem muita gente nova no canal A galera vai se inspirando aí A galera mais velha também vai se inspirando em pegar a rasta aliada nova Então é um bagulho que acaba que fica bem show, né E aí A tendência é todo mundo se unir e fazer uma comunidade forte Galera cantando Legends Never Die Matheus ali mandando no chat também O pessoal tá Inspirado O Rulinho nos fala Nem não dá, mano Os caras mandando coisa pra falar aqui no chat, não tem como Aí ó, o boazinho foi Foi que foi Galera perguntando se eu tô com set de herança Sim, manos, é importante, tá Tô usando set de herança aqui Eu tô com bônus de Monk também, que dá mais 50% A gente usa esse skill que vai lá pro teleportezinho dele Faz a missão Depois de fazer a missão a gente pega Fora isso, eu ainda tô com bônus de set de herança Meu set de herança tá umas partes até o level 60 Outras partes elas são até o level 90 E aí eu tô fudido pra eu poupar isso depois Mas Não sei Tô fazendo uma divulgação aí de uma galera A galera tá falando que vai dar gold pra nós também Não sei se é verdade isso não Mas Ouvi boatos Ouvi murmurinhos Ó o chat pipocar agora Ó os cara Ó os cara O dispel tá em dia Coloquei o dispel no quezinho aqui do menino Deu uma de Eminem agora É porque quando eu É quando eu vou fazer Ó o Maiko abriu a live Boa Maikão É isso mesmo, velho Não pode perder tempo de abrir live não Agora que fudeu Eu já tô sem mana Meu Deus do céu Aí O que eu tava falando Eu tô usando esses bônus de XP Vou tentar arrumar uma poçãozinha depois também Pra dar aquele pump Infelizmente a Negra Luna Ela já foi esse mês Então a gente vai ter que aguardar Até o mês que vem Mas Tamo aí O bom de upar em live E o bom de upar com a galera Que você nem vê Os bichos vão morrendo Os companheiros ali vão fazendo cada um a função E tal E a gente pode pegar isso aqui como um exemplo Pra poder fazer as míticas no futuro Galera colar junto E a gente dando uma brincadinha Só o pró Pró do pró E já tem a galera ali na Querendo jogar com nós no chat também Se você tá assistindo esse vídeo agora E quiser participar desses grupos Participar do chat Por favor Dá um pulo aqui Na nossa live da Twitch O link vai tá na descrição aí Mas vai tá como live da roxinha Porque né O YouTube Vai que ele resolve falar Eita esse moleque tá me traindo E tamo aí Firmes Firme no arreio Como diria meu pai Como que faz mesmo Pra aparecer no vídeo Depende Não sei em que contexto Que você tá falando Como que consegue o bônus de Negra Luna Você tem que ir lá na Negra Luna Mano Vai lá na Negra Luna Dá umas vartinhas no carrossel Lá e pega mais 10% Mais 10% Você pega o ticket A menina fica lá em Ugrimar Você vai e fala com ela Aí ela vai te dar um Vai te teleportar pra Negra Luna E vai te dar um bagulhetinho Você chega lá Entrega a quest No que você entregar a quest Você já vai pegar uns tickets Aí você vai lá no carrossel O carrossel Ou então o NPC Que fica em frente do carrossel Também vende Aí você fica dando uma voltinha lá Fica sentado no cavalinho um pouquinho E já era Faz donate pro YouTube Que você parece Oxi Oxi É uma boa Mas não é necessário É só fazer amizade O Tigão é de casa já Agora eu tô entendendo O que vocês estão falando Que a mana do Monk vai Que nem água Pelo amor do senhor Jesus Mas como eu tava falando Muita gente fala no vídeo Mas Hooligans Você fala muito rápido No começo Não sei o que É porque me bate Uma inspiração Tá ligado Que eu quero falar Mil coisas ao mesmo tempo E aí Michael Não sei Mano Isso aí é uma coisa Que eu queria descobrir também Como que faz multistream Cara Depois a gente pode Dar uma estudada Nisso aí Pra poder fazer junto Seria da hora mesmo Aí pega o Brino Também bota o Brino Pra fazer umas lives Aqui na Twitch Faz todo mundo multistream Três câmera Todo mundo se ajuda Vai ficar bonito Mas O que eu tava falando Aí eu começo a animar E começo a falar E tal Às vezes o vídeo tá pá E não sei o que Eu começo a falar Um monte de coisa Às vezes aproveita Uns vídeos Que eu vou te contar Manos É gostoso É um negócio Que eu Ih, aqui fudeu Tô sem mana Tá aí Que faz uns pulzinhos De leve Com vaselina Carai Tô Tava Trai aqui pra fora Isso Isso menino De leve De leve Everybody Everybody Hates Druid Eu tenho que fazer uns vídeos Desse Monk aqui Cantando as músicas Da Moana Tá ligado Porque Não é à toa Que eu chamo Maui Eu tava Hoje Antes de trabalhar Eu tava cantando Uma música da Moana Qual que era mesmo Aquela 1 Vou te dizer Então De nada Pelo mar Pelo sol E eu não sei o que Eu te dizer Então De nada Tava pensando Porque, né Eu sou o Maui Demigod Semideus Ficou louco Eu devia ter botado O nome de Hades Da Disney Mas eu acho que O Maui também ficou massa É Dá pra fazer Começar o vídeo Exatamente, Brino Olha aqui Por falar em Vídeo de dublagem Brino do céu Que vídeo da hora Aquele 1 lá Seu que tá com Que tá de principal Que vídeo da hora Eu vou deixar o canal Seus na descrição Desse vídeo aqui Pra quem quiser Ir lá no canal Do Brino Ir lá no canal Do Michael Good Pra vocês poderem Dar uma moral Pros cara lá também Que a galera Tá me dando Uma força violenta Aqui nas streams A galera Gente boa Gente finíssima mesmo Se eles não fossem Gente boa Eu não estaria jogando Com eles, tá ligado Porque os caras São profissas O Matheus Tá aqui com a gente também E quem que é o outro Cara que tá comigo aqui Que eu não tô sabendo É o Maiketinho Da história É o Matheus O Maicon O Brino Eu Quem que é o último Gente Eu Ah, o Ryoga O Ryoga Tá aqui O Ryoga O Ryoga Acompanha as lives Tá sempre acompanhando Os vídeos no Youtube Deixando comentário Cara, gente boa Todo mundo só Fino do fino Vamos lá entregar as quests Porque o menino Também é de Deus Eu, meu tio Meu pai Eu e o mesmo Irene Tá ligado Aquele filme E aí a gente Terminou um videão Aqui, mano Tem qualidade Pra postar esse vídeo No Youtube Tem ou não tem Vamos fazer um bagulho Da hora aqui Vamos todo mundo Dar uma dancinha Vamos pegar aqui Um qualquer Vou pegar um anel Ganhar um anel Do NPC aqui Porque meu anel Tá meio Meio brocha Top A cara Você não vai equipar não Eu tenho que vender Meus itens, velho Tá meio Regraga Ó, galera Vamos todo mundo Mandar um For the Horde Junto, então Vamos Não tem um lugar que Não tem um lugar Espaçoso nessa DG Que merda Chega aí Aqui dentro Chega aí Chega aí Chega aí, mano Chega aí Os cargas Chega aí Chega lá fora O da Horde Vamos tentar filmar Isso aí, vai Tem que Pera aí Eu tenho que Digitar o meu Pela Horde aqui também Que não dá Pela Horde Dá um Pull Pera Vamos fazer um negócio Barra Pull Pera, pera, pera Barra Pull 10 Não vai Ah, eu não sou o líder Sou sim Mentira Pull 7 Não vai Não vai, velho Barra Pull 5 5 5 5 4 3 2 1 Horde Ah, o meu não saiu Foda-se Ah, tá bom Tentei Eu fiz um interno aqui Pela Horde Manos, então vamos fechar o vídeo por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Essa aqui É a nossa galeria da zoeira até o momento Os caras Que isso, os malucos já estão sentindo aqui Loucura Eu tô semi-nu Mas é isso aí Obrigado pela presença de todos vocês Não esquece de dar um Pull no canal dos caras lá Tamo junto Roligazano que lembra Isso é nóis Tamo junto Valeu Abraço